Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E, meu, a gente bateu 15 mil likes, mas eu pedi 20 mil no último vídeo Então vamos pra o seguinte, mano, se a gente bater 20 mil nesse daqui, velho 20 mil likes, eu faço outro especial de meia hora que eu vi, mano Que vocês amaram o especial de meia hora, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo, mano Manda pro seu amigo, pra seu amigo, pra todo mundo Pra gente bater essa meta de 20 mil likes, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, demorou, galera? Bom, esse aí é o vídeo do canal de Who's Our Family do Madera hoje, velho Então dá pra assistir o canal que é nóis Daqui uma hora temos Pokémon XYZ, demorou, galera? Então é isso aí, fique com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, tio Sasuke, eu tô sentindo uma energia muito negativa lá de dentro Eu tô com medo dessa nada tá morta Eu também tô sentindo, tá vendo que tem genjutsu de volta, né? Tá vendo, né? Quem será que tá ali dentro? Calma, Sasuke, calma, calma Parece que tem alguém ali, calma aí Tem alguém ali do Sasuke Eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele do Sasuke Toma cuidado, eu tô sentindo uma grande energia de vídeo lá Tá, mas eu não tô vendo essa nada ali, onde que ela deve tá? Não sei, era pra tá aqui Era pra tá com alguma jaula, não sei, mas se ele tá aqui A gente não pode berrar Deve tá aqui em algum lugar Eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele Lembra do controle, lembra do controle Tá bom, tá bom, eu vou lembrar do Sasuke Mas vem junto, senão ele é muito forte, parece Calma, 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 calma Cadê a Sarada, meu Deus? Sarada! Eu não consigo achar ela Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Cuidado, Sasuke, cuidado Esse cara parece ser muito forte Ele não tem os olhos brancos igual qualquer outro Sotsuke Ele tem os olhos vermelhos Ai, que que é isso? Pode, Sasuke, ajuda ele Você tá vendo, ele tá usando Ele tá usando Rinnegan e Sharingan também Tá Tá Mas não é só você que tem isso daí, Tio Sasuke Não é Meu Deus, meu Deus Ele é um do outro Sotsuke, já esqueceu? Meu Deus, eu tô com Meu Deus, se ele tá com a Sarada Meu Deus, cadê a Sarada? Cadê a Sarada? Eu não tô sentindo ela aqui, Tio Sasuke Meu Deus, se ele relou a mão na Sarada Eu vou acabar com a vida dele Falei, não se estressa Você pode destruir Muito bem, Boruto, muito bem Cadê a Sarada, Tio Sasuke? Sarada! Eu não tô encontrando ela em nenhum lugar Calma, 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 calma Ela deve tá aqui em algum lugar Calma, 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 calma Eu lembro que é comunicação da Katia que ficava aqui em cima, né? Às vezes Calma Calma, Sasuke Eu tô vendo meio que uma grade ali Meio que um lugar que ela pode estar ali Pera aí, não tinha isso antes, né? Não tinha isso antes Não tinha isso na boca da Jubi Vamos lá em cima, Tio Sasuke Sarada! Será que ela tá ali mesmo? Senão ela tá respondendo a gente, Tio Sasuke Ai, peraí Meu Deus do céu Será que ela tá ali em cima? Calma, calma Eu tô chegando lá em cima Tô chegando lá em cima Calma, calma, calma Cadê ela? Porque ela não responde a gente, Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Vou tentar pular ali em cima Calma, calma Ai, meu Deus do céu Ai, caiu aqui embaixo de novo Eu não consigo chegar lá em cima, Tio Sasuke Meu Deus Eu também não Tio Sasuke, tá muito grande Sarada! Vou ver se eu consigo perrar com ela Sarada! Calma que eu tô chegando Eu vou chegar lá em cima Tem que ser a última coisa que eu faço Tá ela e meu filho lá em cima Eu tenho que chegar lá Ai, que droga Que droga Cadê? Porque ela não responde a gente, Tio Sasuke Será que ela tá morta? Ai, eu acho que... Não, 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 não Com certeza não Calma, calma Eu vou pular mais alto ainda agora Vai, 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 vai Ah, eu vi Ela tá lá em cima, Tio Sasuke Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Eu vi ela Eu vi ela Ela tá lá em cima? Sério? Tá, 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 tá Ela só não consegue ver a gente Calma, eu vou tentar Aqui, ó Acabei de ver Sarada Tio Sasuke, quebra isso Sarada Quebra isso, Tio Sasuke, que sarada Sarada, sarada, sarada Tidori Tidori Ela tá quebrada Sarada Sarada Sarada, por favor, fala comigo Sarada 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 Por favor, fala comigo Sarada Oi Oi Você tá bem? Mais ou menos Onde eu... Ai... Você não lembra de nada? Você não lembra de nada, sarada? Não muito, não muito Mas... Meu Deus Eu sei que eles falaram com você E o nosso filho tá bem E você não me contou Sobre o nosso filho Na sarada Boruto É que... Eu tenho os meus motivos Tá, mas você tá bem Você tá bem Eles te machucaram Eles falaram alguma coisa com você Com ele Com ela Não sei se é menino ou menina Você tá bem Não, eu tô... Eu tô bem, Boruto Calma, pai Eu vou acabar com esses caras Eles te falaram... Calma, nada Ele te sequestrou Ele quer ser o filho Eles falaram alguma coisa pra você, sarada? Ai Sarada, eles falaram alguma coisa pra você Fala logo Falaram Falaram Calma O que eles falaram? Eles falaram que... Querem muito o nosso filho Que eles tão com medo do poder Que a criança vai ter Daí o Kutsutsuki Eles vão fazer de tudo Pra pegar o filho E eu também Eu vi que tem um espião deles na vila Que? Eu sabia Eu sabia Eu falei pra você, Boruto Eu tenho um espião deles na vila, Tio Sasuke Não, não, não Lembra que eu te falei? Não, não A gente tem que descobrir quem é esse espião Mas... Eles falaram que vão fazer de tudo Pra pegar o nosso filho pra eles Sim Não, 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 não Boruto, talvez... Será que não tem a ver com aquela marca roxa? Será? Que tava implantada nas pessoas? Até na sarada tinha? É, a sarada já teve aquela marca roxa muito tempo atrás Isso pode ser verdade, Tio Sasuke, mas... E se tiver alguma coisa a ver com aquela cobra também, Tio Sasuke? Que eu já envolvei muito tempo atrás É, então... Só que a gente tem que ver todas as possibilidades, entendeu? Ai, então vamos levar essa da vila Porque, meu Deus do céu Ela passou por muita coisa E meu filho nem nasceu Ele tá passando por essas coisas Não, 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 não É... Nem vi meu neto ainda E já querem sequestrar ele já Ai, meu Deus Então vamos logo, vai Ai, meu Deus do céu Eu nunca vou perdoar esses caras do Kutsutsuki Eu vou matar cada um deles Um já matei, né? Ai, eu não vou perdoar eles Não vou, não vou, não vou, não vou Ai, aquela batalha hoje me cansou um pouco Mas... O pessoal do Kutsutsuki tá ficando meio fraco, né? Eita O que será agora? Essas horas da madrugada Ai, meu Deus Eu espero que não seja problema pra minha cabeça Ai, meu Deus Oi, Sarada Oi, Boruto O que você tá fazendo aqui Essas horas da madrugada? Eu vim te ver É, né? Porque desde quando a vila foi Reformada Você não veio me ver, né? E eu queria saber Por que você ficou se escondendo de mim Tanto tempo? É porque eu fiquei com medo De você terminar comigo Por causa do nosso filho Hã? Por que eu ia terminar com você Por causa do filho? Porque você é meio idiota, né, Boruto? Eu sou meio idiota? Sim Eu nunca terminar com o rapaz do filho Eu gostei de ter esse filho Eu vou criar ele muito bem Eu vou ensinar cada Jutsu pra ele Eu vou ensinar ele a fazer muitos Jutsu Eu vou ter ele vai ter o Beacugan Eu tenho certeza Que fofinho Me desculpa, Boruto Ah, eu te desculpo Mas você tem que prometer uma coisa O que? Você nunca mais vai fazer esses negócios Se mentir pra mim Porque eu não gostei Tá bom, Boruto Tá bom? Tá E você Vê se fica escondida Porque agora eles vão vir atrás de você, sarado Mas eu vou me esconder aonde, Boruto? Não sei Na casa do Cloutia? Ai, não sei Eu vou pensar em algum lugar pra esconder você Porque Você viu, né? Eu nem sei como eles sabem Que a gente vai ter um filho Mas tudo bem Tá Tá bom? Você se cuida, tá bom? Uhum Beijo Ai, meu Deus do céu Você Não vai me queimar? Não Você tá diferente, sarado Ai, meu Deus Te peguei Ai, ela vai sim Ela tinha mudado Com a gravidez Mas não Não muda Ai, meu Deus do céu Mas tá Isso que eu falei pra ela é verdade, né? Eu tenho que achar um lugar pra esconder ela esse tempo todo Esses nove meses Ai, tá Mas eu tenho que falar com o tio Sasso Sobre algum lugar pra esconder ela Tá Ai, eu vou esperar amanhecer Eu vou falar com o tio Sasso Ai, tio Sasso Por que você me trouxe aqui tão cedo hoje? Boruto Esse lugar aqui vai ser muito importante pra Sarada Você tem que mostrar urgentemente pra ela, entendeu? Por quê? O que é esse lugar, tio Sasso? Esse aqui é o lugar do templo das bijus, entendeu? Quer dizer que é das bestas Então esse lugar aqui é muito protegido Ninguém sabe onde fica Só eu, o Naruto E mais as pessoas que controlam as zubis Que são as bestas de caudas, entendeu? Aqui que eu posso controlar A Kurama Mas você acha que aqui é seguro deixar a Sarada ou o tio Sasso? Com certeza Esse aqui é o melhor lugar onde você pode botar a Sarada pra se esconder E aliás, tem tudo aqui que você pode precisar, entendeu? Ai, meu Deus do céu Mas será que ela vai gostar de ficar aqui, tio Sasso? Porque é meio sozinha aqui, né, tio Sasso? Eu vou ter que ficar com ela aqui, eu acho Sim A gente vai visitar ela, com certeza Só que ocultamente, né? Porque na vila, com certeza, vai ter informante Então a gente tem que tomar cuidado A gente tem que falar que a gente vai pra vila da areia, alguma coisa, entendeu? Ai, meu Deus do céu Mas será que ela vai gostar de ficar aqui, tio Sasso? Esse lugar é meio esquisito, não sei Ai, meu Deus do céu A gente vai fazer uma casa aqui, ó Tem as casas aqui, vem cá Aonde você tá, tio Sasso? Aqui, ó A gente pode fazer casas aqui em cima Eu não tô te vendo Achei Ai, meu Deus do céu Mas será que ela vai gostar de ficar aqui? Ai, tadinha dela Olha tudo que ela tá passando O meu filho nem nasceu Ele tá passando por um monte de coisa Olha isso Nunca vi A gente vai ter que fazer isso Porque é uma pessoa Acho que seu filho vai ser uma pessoa muito importante Ai, meu Deus do céu Ai, Tussas, eu não consigo pular aí Eu não vou ter que ativar o chakra da coisa Da curamba pular aí em cima Ai, pera aí Muito bem, Boro Tô indo aí Ai, meu Deus do céu Mas... Ai, Tussas, eu não sei não, viu? Eu acho que ela não vai gostar desse lugar, Tussas Você vai ver Ela vai gostar, sim Será? Sim Traz ela aqui que tu vai ver Eu vou falar pra ela Tem certeza que aqui é um lugar que ninguém vai saber desse lugar? Sim, esse lugar é oculto Nenhuma... Nenhuma... Outras pessoas sabem Só eu Eu sou... Acho que eu sou a única pessoa que não tem uma calda Uma besta de calda que seja desse lugar aqui Então, o Killer Bee sabe O meu pai sabe E os outros de IntuRik sabem? Sim O Gara sabe desse lugar também? Sim, o Gara também sabe Ai, tá Mas eu acho que é melhor Só se a gente colocar alguns ninjas aqui também Pra proteger esse lugar, viu? Tudo bem A gente vai colocar alguns ninjas Tá bom, então Então eu vou lá chamar ela Tussas Ai, meu Deus Tá bom, Boruto Ai, meu Deus do céu Nunca vi Tem que deixar a minha... A minha namorada aqui Ai, meu Deus do céu Quero ver o que ela vai achar disso